Olá, pessoas comuns que vivem suas vidas cotidianas e mundanas insignificantes. Está começando agora a edição de número 439 do nosso podcast famoso Raincast, e iria se chamar Merdacast, só que eu tive a grande inteligência de pesquisar e já vi que já tem um podcast chamado Merdacast. Que merda, cara. O nicho de podcast está incrivelmente saturado. Eu não sei como é que tem gente que gosta de fazer essa merda, e o pior de tudo, como é que tem gente que gosta de assistir esta merda. Olha, estamos aqui no nosso incrível cenário, feito por CGI. Eu não posso me mexer muito, senão eu vou esbarrar aqui no nosso chroma key. Deixa eu mostrar um pouco do cenário aqui para vocês. Bom, aqui ao fundo, eu com muita dificuldade criei uma beliche em realidade virtual. Ali atrás tem um baú, e se eu tivesse um pouquinho mais de recurso, e eu pudesse abrir aquele baú, ele ia estar cheio de roupas. Pena que eu não tenho recursos. Aqui, você está vendo, é uma coberta para simular um abafador de ruídos externo. Aí você coloca a coberta na fresta da porta, e aí eu coloquei ele ali para simular os ruídos externos, para não atrapalharem o meu vídeo. Aqui do lado, você vê umas cordas, parece cordas, mas são faixas. É uma faixa verde, uma faixa amarela, uma faixa laranja, uma faixa azul, e logo aqui em cima são algumas medalhas. Eu coloquei para fazer referência à minha vida, porque eu treinei jiu-jitsu durante 10 anos. Eu treinei jiu-jitsu dos meus 9 anos de idade, até os 19, por aí. Passei da faixa branca, fui para a faixa amarela, passei da faixa branca, fui para a amarela, depois laranja, depois verde, aí finalmente cheguei na azul, e aí parei. Desisti. Enfim, nesse meio tempo, eu gostava de treinar pra caramba, só que eu odiava competir. Eu não gosto de pessoas, cara. Não gosto de pessoas. E aí, o meu professor, o Junior Bicudo, sei lá, talvez um dia vocês conheçam ele. Ele ficava mexendo o saco, puta que pariu, vai. Querendo que eu competisse, que eu competisse, que eu competisse, eu achava aquilo tudo um saco, sabe? Mas aí eu competi, de tanto ele me encheu o saco, e ganhei algumas medalhas em campeonatos pequenos. Mas tá aí. Essa é a explicação aí do nosso cenário, tá? Agora vamos voltar aqui pra nossa câmera focada em mim, porque eu sou o centro da atenção aqui desse mundo, tá? Voltamos. Enfim, cara, se tu vive numa bolha, se tu tá socado debaixo do chão, e você não conhece, o Frenicast, Frenicast, se você não captou a ideia, ele remete à esquizofrenia, tá? E se você espera ver algo assim, de acordo com a realidade nesse lugar, você é mais doido do que eu. Enfim, estamos aqui com o nosso convidado, Marco. Eu sou o William. O Marco, ele é um cara bem legal. O Marco, ele é um cara bem legal, e eu vou dar um espaço aqui pra ele poder falar, porque poucas pessoas conhecem ele, e poucas pessoas conseguem compreender a genialidade desse cara. Muitas pessoas acham que ele é louco. Talvez ele seja, talvez não. A única diferença entre um cara louco e um gênio é o resultado, né? Se Albert Einstein não conseguisse os resultados que ele teve na vida dele, ele ia ser louco. Se Galileu não conseguisse os resultados que ele teve com a porra da astronomia, ele seria louco também. Então, de gênio e de louco, todo mundo tem um pouco aí, parafrazendo o nosso amigo Ventania. Então, vamos lá, Marco. Pode chegar aí. Ó, o Marco, ele é uma voz na minha cabeça. Então, vocês que lutem pra identificar quando ele tá falando ou não. E, pô, se você tá aqui até agora, você já aceitou que a gente é acima da média, que a gente tem um QI muito alto. Cara, eu tenho um QI de 140. Você já... você sabe o que é ter um QI de 140? É como se você fosse quase um gênio. Os gênios, eles têm um QI, assim, basicamente de 150. A população brasileira tem a média de QI de 90. A população americana tem um QI, assim, de 100 a 110, por aí. Eu tô com um QI de 140. E aí, velho, pessoas que têm um QI alto, elas não conseguem se comunicar com pessoas comuns. Tipo assim, a gente não entende, a gente não fala a mesma língua. Eu vivo em outro mundo, você vive num mundo totalmente diferente do meu. Porque... É como se a gente tivesse um processador muito foda. E a gente tivesse inventado uma língua muito avançada. E as pessoas comuns, igual você que tá aí me assistindo, você tem uma língua primitiva. Você ainda tá fazendo gravuras nas cavernas. E eu tô falando inglês. Mas, obviamente, nós não vamos nos entender. Entendeu? Talvez você não entendeu, mas... É essa a questão, você não vai me entender, velho. Enfim... Pode vir, Marco. É... Marco, o que você faz da vida? Cara, é o seguinte. A minha vida não é interessante. A minha vida é uma bosta. E eu tenho plena convicção de que você não vai se interessar pela minha vida. A menos que daqui a alguns anos, o futuro me sorria com amplo resultado. Pra eu ganhar muita grana. E aí você vai me reconhecer. E você vai querer saber do meu passado. Mas, no momento, meu passado não importa. Foda-se. O que eu queria compartilhar aqui, cara... É que hoje cedo, eu me peguei vendo que eu envelheci. Puta que pariu. Minha cara, 16 anos, né? Olha só que lindeza. Tem um cara de 16. Mas... Tô com 23 já. Já sente o peso nas costas, né, velho? Quando você fala 23 anos. Se tu parar pra pensar, a média de vida brasileira é de 70 anos. Eu já vivi mais de um terço. 20, 40, 60. 20, 40, 60. Tô péssimo de matemática, tá? Outra informação importante. Você pode ter um QI alto. Não quer dizer que você vai ser bom em tudo. Você vai ser bom em outras coisas. Enfim. Eu vivi quase um terço da minha vida. Ou seja, passando mais um terço, eu vou passar da metade da minha vida. Que bosta, mano. Que merda. A gente tá cada dia mais perto da morte. E você não só morre de velhice. Você pode morrer acopelado. Você pode tomar um tiro. Ou seja, a morte pode estar mais próxima do que eu imagino. E é o seguinte. Hoje eu acordei. Como um dia qualquer. Fui lá checar meus joguinhos de celular, né? Que a minha vida, ela não anda sem jogos. E aí, irmão. Fui na cozinha. Tomei um café. Piracei minha mãe pra caralho. Porque a gente tem que trazer a liga pra vida, né, velho? Pra nós e pra vida dos outros. Enfim, foda-se. Fui pra sala. Fazer meus exercícios físicos. Vocês veem aqui que eu tô com a camisa coladinha aqui, né, velho? Botando o shape em dia. Ó o peitoral do cara. Ó os músculos. Puta que pariu. Não tá dando pra mostrar direito. Enfim, foda-se. Quando eu tiver com um tempinho aí, eu vou esfregar na cara de todo mundo. Ó o meu tempinho, porra. Você pode não gostar do meu jeito. Você pode não gostar da minha personalidade. Você pode não gostar do timbre da minha voz. Você pode não gostar de nada do que eu sou. Mas quando eu tiver um tempinho, você vai ter que me engolir. Porque eu vou estar com o shape da hora. Foda-se. Enfim, fui fazer exercícios físicos. Normalmente, eu coloco meu computador na televisão. E aí eu boto algum rock indie. Boto um Pink Floyd. E aí eu vou fazer meus exercícios ouvindo essas merdas. Só que hoje, cara, eu tava renderizando vários vídeos pra postar aqui no YouTube. E aí eu falei, eu vou deixar essa merda aí renderizando, trabalhando, enquanto eu vou lá fazer meu exercício. E foda-se. Liguei a televisão, né, velho, pra me fazer uma companhia. Porque ultimamente as vozes na minha cabeça já não estão servindo mais de tanta companhia assim. Eu acho que eu só queria dar uma variada, né? Sei lá. Eu fico tendo várias conversas internas aqui na minha cabeça. Isso me entretém muito. Só que de vez em quando você enjoa, né, cara? Tá ali com a mesma pessoa. Aí de vez em quando você tá com as mesmas pessoas ali. Na sua cabeça, tô dizendo. E aí, de vez em quando você quer ouvir alguma coisinha diferente, né? Porque você tá cansado. Você quer, sei lá, espairecer. Palavra legal, velho. Espairecer. Nem parece que é tipo assim você relaxar. É... Refletir. Não. Parece que você tá... Pairecendo. Com o que que essa merda me parece, velho? Foda-se. Só não me parece que é refletir, sabe? Relaxar. Não... Ah, que palavra... Porra, velho. Pera aí, bora ver o significado de espairecer aqui. Ah, não. Não é esta. Tela com webcam, janela com webcam. Foi mal. Achei. É essa tela aqui que eu queria, tá? Vamos ver aqui. Eita, olha o meu Instagram. Espairecer. Significado. Bora ver. Desviar-se de preocupações, repousando a mente por meio de recriação ou entretenimento. Entretemimento. Pelo amor de Deus, Marco. Não cometa erros de português, porque isto vai tirar a genialidade que você tem. Distrair-se, flautear. Andava pelo bosque para espairecer as ideias. Acho que você já deve ter entendido o significado de espairecer. Agora deixa eu voltar aqui pra minha... Eu acho que eu tava nessa imagem aqui, né? Foda-se. Então, cara. Eu tava vendo a televisão, assim, de fundo. Pra eu poder fazer um exercício. E de costume eu coloco a música. E por incrível que pareça, eu tava na Globo. Cara, faz uns 10 anos que eu não assisto televisão. Eu odeio televisão. Principalmente a Globo. E principalmente a mídia. E aí, tava passando Ana Maria Braga. Qual a minha última memória da Ana Maria Braga? Eu tinha lá meus 6 anos de idade. E eu lá assisti a Ana Maria Braga doido pra que ela acabasse logo pra que passasse TV Globinho. Pra eu poder assistir as Crises Espião. Pra eu poder assistir as merdas que passavam lá. Pra finalmente, perto do almoço, eu assistir a merda do Dragon Ball Z. E ver Lago Gritando e Curirinho morrendo. E a puta que pariu toda. Mas enfim. Hoje eu vi a Ana Maria Braga. Eu falei, puta que pariu, velho. Ana Maria Braga, essa mulher ainda tá viva. Cacete. E por incrível que pareça, ela ainda aparenta ser a mesma pessoa. Aquela mulher não envelhece, velho. Eu acho que ela vai tomar o cargo aí da Rainha Elizabeth. Eu achei que seria a Hebe. Só que, infelizmente, a Hebe já passou dessa pra pior. Para não pra pensar, a gente passa dessa pra pior ou pra melhor. Se você parar pra pensar no sofrimento humano, quando você morre, ele acaba. O carro de ovos passando aqui na rua. Infelizmente, vocês vão ter que aturar a música do carro de ovos. Se você já tá aqui, você já tá aturando muita coisa. Enfim. Eu me perdi no que eu tava pensando. Culpa do déficit de atenção. Deixa eu tomar um café aqui. O café, cara... O café, o que que ele faz? Coloquei ele aqui antes sem derramar. O café, ele meio que dá um controle pro meu cérebro. Eu sei que não é a mesma coisa de cocaína, não é a mesma coisa de ritalina ou mesmo êxtase. Mas o café, ele já dá uma ajudinha. Tipo assim, ele me ajuda a acalmar minha mente. Mas e aí, velho? Tava lá na sala fazendo a porra do exercício. E aí tava rolando a Ana Maria Braga de fundo. E eu me peguei não odiando a Ana Maria Braga, velho. Eu não tava odiando a Ana Maria Braga. Isso é sinal que eu envelheci, né? É sinal que a minha vida já tá no final. Que eu já tô com a merda até o pescoço. E que eu vou morrer a qualquer momento, bater as botas e cair duro. Enfim. A Ana Maria Braga tava lá com as luvinhas dela transparentes. Transparente, a pelezinha, por incrível que pareça, não está tão enrugada, o que o dinheiro não faz, né, cara? Um dia eu quero ter dinheiro pra poder não envelhecer, velho. Mas eu também fico pensando assim, porra, tu não quer envelhecer, sinal que tu quer evitar a vida, velho. Porque você querer prolongar a vida, ao mesmo tempo, é você não aceitar que você vai morrer. Aceite que você vai morrer, velho. Aceite. Envelheça normal. Então, eu fico nessa dualidade. Eu quero envelhecer, não quero morrer. Pô. Ah, sei lá, velho. Foda-se. Então, eu me peguei lá vendo a Ana Maria Braga. E ela tava fazendo uma receita de peito de boi. Ela pegou lá, encheu uma panela. Olha só. Aqui é a panela. Aqui é as laterais da panela. E aí, ela pegou banha. Tacou nessa panela. Encheu todinha de banha. E aí, velho. Ela esquentou essa banha até a banha derreter. Mas tava fria ainda, entendeu? Só até o ponto de derreter. Ela pegou o peito do boi. Caiu cortando os nervos que estavam por cima. Todos os tendões. E ficou só a fibra do boi bonitinho. Eu fiquei imaginando ali, velho. Por que que você pode mostrar na televisão, você cortando um filé de um boi, que você não pode postar a porra do boi sendo morto? Porque, ah não, o filézinho ali é bonitinho. É beautiful people, né, velho? Mas você matar o boi não pode. Não pode matar o boi porque você tá vendo ali o sofrimento, o sangue. Você tá vendo ali a vida chegando ao fim. E quando a gente vê a vida chegando ao fim, geralmente vem um sofrimento. A gente sente um sofrimento de lembrar que a gente é mortal. De que a gente vai morrer. De que a gente não sabe quando vai morrer. Pode ser a qualquer momento. E aí, foda-se, velho. Ela cortou lá as tirinhas do boi bonitinho. Sacou dentro da banha. Uma coisa a se pensar. Antigamente gordura fazia mal, né? Hoje já não faz mais. Hoje gordura faz bem. Aquela mesma putaria do ovo. Aí pegam estudos científicos. Científicos. Feitos com 10 pessoas. Lá na Universidade da Califórnia. E aí falam. Todos os científicos comprovam que o ovo faz bem pra saúde? Aí passa dois meses. Todos os científicos comprovam que o ovo faz crescer tetas no seu corpo. Olha só as tetas. Essa teta aqui é de ovo. Deixa eu ver. Olha só. Que teta de ovo bonita. Foda-se. Cortou. Todos os científicos comprovam que o ovo dá câncer. Você entendeu? Você entendeu agora que os estudos científicos feitos com 10 pessoas na Califórnia não comprovam porra nenhuma. Mas aí chega as grandes mídias brasileiras. São claramente tendenciosas. Eu não sei o que significa tendencioso. Deixa eu voltar aqui. Ih, velho. Que tela é essa? Nem lembrava que eu tinha configurado essa tela. Vamos ver o significado de tendencioso. Tendencioso. Que revela tendência ao propósito de desagradar ou prejudicar em que há alguma intenção oculta. Tá vendo? Isso é o que a mídia brasileira é. Voltamos. Mano, eu sou muito lindo. Olha como é que eu sou bonito. O que eu tava falando? Eu não tô brincando, cara. Se você tá rindo aí, agora eu vou ser um filho da puta. Eu não tô brincando. Eu esqueci o que eu tava falando. Tá, eu tava falando que a mídia é tendenciosa que o ovo faz vir na sal. Gordura! Cara, gordura, ela é um alimento, é um macronutriente. Tipo assim, temos a gordura, proteína, carboidrato, fibras, entendeu? Qual que é o jeito certo de você comer? É você pegar todos esses macronutrientes, ir no nutricionista e ver qual que é a quantidade certa que o seu corpo precisa, entendeu? Todo mundo precisa de gordura. Porque, por exemplo, eu. Se eu não comer gordura, eu não vou produzir testosterona. Se eu não produzir testosterona, eu não vou criar massa muscular. Eu não vou conseguir organizar minha mente. Eu vou entrar em depressão. Outra coisa que eu faço, cara. Tomar sol. Tipo assim, você acorda, faz seus exercícios, toma sol. Hoje eu não posso tomar sol porque a porra da nuvem resolveu cobrir o céu. Ou seja, ele tá me impedindo de viver minha vida. O céu está impedindo de viver minha vida. O céu está querendo me causar depressão. Mano, o mundo, o mundo, ele tenta o tempo todo te causar depressão. Ele tenta o tempo todo te matar. É isso, cara. A natureza, ela tá tentando matar você. E você tá aqui nessa vida simplesmente pra cumprir a missão de tentar ficar vivo e passar a porcaria do seu gene. Passar a miséria que é estar vivo. A miséria humana. Você vai passar essa merda pra frente na figura do seu filho. Ou seja, se você ama o seu filho, cara, você já deu uma herança pra ele que é a miséria humana. Será que isso é amor realmente? Eu acho que não. Mas a gente ama os nossos filhos mesmo assim, né? Mesmo que pra começo de conversa a gente já tenha colocado eles num mundo de dor e sofrimento. E qual que é o sentido da vida? Não existe. Não existe. De onde que eu tirei isso? Do meu cu. Alá, monarque. Alô, você, monarque? Aprendi com você tirar as coisas do cu e ter como verdade. Enfim. O nosso sentido, como dizia o nosso amigo Raul Seixas, é seguir o nosso próprio caminho. Faça isso, cara. Siga o seu próprio caminho. Mas dói, tá? Machuca. Você tem que aprender a buscar a força dentro de você. Você tem que ser o seu sol. Você tem que ter um sol aqui interno. Alá, Naruto, tá? Não sei se você conhece o Killer Bee. Esse é um grande ensinamento do Killer Bee, cara. Você ser o seu sol. Você ter dentro de você uma vontade que ela não se abala por nada. Mas, enfim, eu tava falando, né? Eu tava com a intenção de falar nesta merda aqui sobre o envelhecimento. Sobre como eu me percebi velho. Mesmo tendo essa carinha linda aqui de 16 anos. Eu me percebi velho. Aí eu tava lá, vindo a Ana Maria Braga, cozinhando aquela merda. Mano, tava com a cara tão boa. Vontade de comer um pedaço assim de carne desse tamanho. Foda-se. Deixa eu tomar meu café aqui que eu já tô viajando demais. Espera aí. Pronto. Agora me hidratar aqui, né, velho? Porque o nosso cérebro, se não me engano, ele é 90 e tantos por cento água. Se você não tá tomando água toda hora, seu corpo vai desidratar. Consequentemente, seu cérebro desidrata também. E aí, você não consegue usar todas as suas capacidades mentais. Então, tome água. Além disso, cara, se você tá ocupado bebendo água, vamos supor que você seja como eu, que tome 4 a 5 litros de água por dia. Você tá o tempo todo com a garrafinha na mão. Tomando. Toma, toma, toma. Você não tem tempo pra falar... pra falar muita merda com as outras pessoas, sabe? Isso já evita muito problema na sua vida. Além disso, a cada 30 minutos, uma hora, mais ou menos, você tem que ir no banheiro mejar. Ou seja, você passa grande parte do seu dia ocupado com a tarefa de beber água, se manter hidratado e cuidar, cuidar da sua mente, entendeu? Já rotei aqui por causa do... Agora eu só zozei por causa do café. Café me dá essa merda, o café me faz mal, tá? Só que, infelizmente, no lugar da cocaína, temos o café. É triste a vida, mas a gente vai levando a vida como dá, né? Quando eu for famoso, aí sim, eu vou poder ter rios de cocaína aqui pra me manter com a mente domada. Mas, por enquanto, a gente usa o café mesmo. É sobre você fazer o melhor que dá com o pouco que você tem na mão, entendeu? Não é porque... Como é que eu posso usar esse exemplo, cara? Você não precisa ter um milhão pra você começar a investir. Você tem que começar a investir com dez reais, entendeu? É sobre você fazer o melhor que você tem com o pouco que você tem. É isso. É esta a mensagem que eu quero passar pra você. Mas, enfim, eu me peguei, vi no Ana Maria Braga, fazendo aquela carne maravilhosa. Eu me imaginei, cara, no meio do exercício, fazendo aquele prato de comida. Imagina só. Você, do nada, se percebe imaginando cozinhando um prato que a Ana Maria Braga te ensinou. Um minuto de silêncio. merda, cara. Olha só o nível da sua vida onde chegou. Você se imagina fazendo um prato da Ana Maria Braga. Mas, beleza. Eu fiquei ali vários minutos chorando por dentro. Minhas outras personalidades, minhas outras... as vozes na minha cabeça todas tentando me consolar. Não, Marco. Calma. Porque, calma, a vida, a vida, às vezes, parece ruim, mas é como um avião. A vida é como um avião, cara. Tipo assim, você vai pegando a velocidade, pegando o impulso, dá aquele esforço tremendo assim, sabe? Eu penso que não tu sai do chão. Aí tu começa a subir. Aí tu começa a subir. Aí tu começa a subir. Aí tu vai subindo. Aí tu vai subindo. Aí tu vai subindo. Aí tu sobe. Aí tu sobe. Aí volta de novo. Aí você chegou aqui num patamar onde começa a turbulência. Tem muito vento. Sabe? Tempestade. de raios. Aí tu tá lá, o avião tá tremendo, tá tremendo. Aí tu vai subindo. Aí tu vai subindo. Aí tu não pensa que não, cara. Tu passa as nuvens, tá aqui um tapetão de nuvens. Pudido. Tô imaginando tudo isso na minha cabeça, tá? Se você não tá imaginando essa merda, trata de imaginar um tapete de nuvens. Aí o avião rompe. Rompeu o tapete de nuvens. E aqui por cima tá o sol brilhando, tá as estrelas, tá tudo tranquilo, sabe? É isso que a vida é, cara. Às vezes você tá lá na tempestade, mas você tá sofrendo, você tá vendo aquela situação que aparentemente é horrível, mas é que ela é passageiro. Logo, logo tu vai passar e tu vai ver que o sol tá brilhando através das nuvens. O sol tá brilhando. O sol ainda tá lá. Entendeu? E ele vai ficar lá por, sei lá, mais uns 10 bilhões de anos. Só que nós não vamos estar, né? Daqui no máximo 120 anos, eu, você que tá vendo esse vídeo, pelo menos se você tiver vendo a minha época, eu duvido muito que essa merda desse vídeo passe para as próximas gerações. Ninguém vai querer me ver. Sinceramente, eu nem quero me ver. Eu sei que eu não sou importante. Eu já consegui trabalhar rejeição, consegui trabalhar fracasso dentro de mim, e eu lido bem com essa merda. E uma das formas de você trabalhar com fracasso, com a rejeição, é usar o humor e o estoicismo, cara. É você ver o que está no seu controle, que é simplesmente quase nada. o que não está no seu controle e você trabalhar só com a merda que está no seu controle. Eu não sei mais do que eu estava falando, mas é isso aí, se você tá na energia aqui, na energia positiva que eu tô criando, você entendeu. E se você não entendeu, também não importa, tá? Não precisa fazer sentido. Só preciso colocar os pensamentos das minhas vozes e dos meus heterônimos heterônimos. O que é heterônimo, cara? Vamos ver o que é heterônimo. 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 Nome de alguém de esse livro ou peça literária que se publica sobre o nome de outra pessoa que não é o autor. Heterônimo é o estudo de heterônimos, isto é, estudo de autores fictícios que possuem personalidade, ao contrário de pseudônimos. Os heterônimos constituem uma personalidade. o criador do heterônimo é chamado de ortônimo, sendo assim, quando a autor assume outras personalidades como se fossem pessoas reais. Tenho que mandar um abraço para uma professora de português que eu condenci em contendas do Sincorá na Bahia. Professora, eu não me lembro o seu nome, me desculpe, mas eu tenho que mandar um beijo para você porque você foi maravilhosa, você me apresentou Fernando Pessoa e Fernando Pessoa me apresentou o Álvaro de Campos, me apresentou o, não sei se era Fernando Boiadeiro, sei lá, alguma coisa assim. E cara, que cara lindo, maravilhoso. Um abraço também para você, professor Edilson, professor de português, que também me apresentou a literatura junto de Machado de Assis. Até hoje, quase todo dia, eu repito na minha cabeça ao vencedor as batatas. Meu Deus, eu estou muito louco. Vou tomar café aqui, peraí. Então, cara, eu não lembro o que eu estava falando. Enfim, se você está na Good Vibes, você está entendendo o que eu estou falando nesta merda. Eu me vi gostando da Ana Maria Braga e aí o Louro José, tipo assim, Ana Maria Braga pegou a carne, desfiou, desfiou, não, não, ela não desfiou. Ela pegou os pedaços da carne, colocou na frigideira, sabe? Aquela carne toda cheia da banha, delícia assim, sabe? Aí, ela deu uma passada, a carne ficou douradinha e aí, ela guardou aquela panela lá, foi no armário dela, pegou uma que já estava frita e toda bonitinha, friazinha, aí ela pegou com a mão, caiu desfiando assim, cada fibrazinha da carne, cada fibrazinha da carne, cada fibrazinha muscular. Você sentia cada molécula se desprendendo, sabe? Das ligações covalentes, sei lá que eu sou uma merda em química. Meu professor de química também, um abraço para você, cara, eu não lembro teu nome, mas você foi, você era 10, você era 10, tu era um guerreiro, cara. Tu dava uma aula boa de química e eu conseguia entender, só que infelizmente eu não gravei e também esta merda não vai me servir para nada. Mas você era um professor bom, cara. Um abraço para todos os professores que passaram pela minha vida. Cada um me ensinou alguma coisa, só que uns menos do que outros, mas eu entendi que tudo, todo esse conhecimento serviu para alguma coisa. Nem que seja para guardar na minha cabeça para fazer meu cérebro crescer. Porque se você não sabe, se você utiliza seu cérebro, ele cresce, tá? Igual músculo. Você usa seu braço, ele cresce. A porra do seu cérebro, ele cresce também. Se você pegar os taxistas de Londres, se eu não me engano, acho que é Londres, eles têm que memorar uma caralhada de ruas. Acho que é mais de 5 mil ruas. Eles estão lá numa prova. Passou, passou. Eles estão lá fazendo a prova. Eles têm que memorizar umas 5 mil ruas. De onde eu tirei isso? Não foi do meu cu, foi do podcast do Vilela. Acho que foi Wesley Dela Nogueira. Wesley Dela Nogueira. Alguma coisa assim. Enfim, foda-se. Esses caras, eles têm que memorizar 5 mil ruas. Aí, houve um estudo que analisou as pessoas que passaram nessa prova e as pessoas que não passaram e as pessoas que não conseguiram memorizar, entendeu? É isso. Viu-se que na área da memória do cérebro ou alguma coisa assim, dessas duas pessoas havia uma diferença. As pessoas que memorizaram esta área não é aqui, tá? Eu só estou simbolizando. Eu não sei onde é que é, eu não sei que área é, eu não sei o nome e foda-se. As pessoas que memorizaram, elas tinham a parte do cérebro que é relacionada à memória maior do que as pessoas que não passaram. Mas elas não nasceram assim. Elas estudaram, memorizaram tudo e graças a isso, graças ao esforço que elas fizeram, essa parte do cérebro cresceu. Ou seja, mais uma coisa que Naruto ensina pra gente, né, batalhando com o Neji. O gênio, o gênio, ele não tem o destino de vencer. O fracassado, temos aqui um fracassado e um gênio. Se o gênio não trabalha duro, se o gênio se manter só na genialidade dele, ele vai seguir uma linha reta. E o fracassado tá aqui embaixo, né, seguindo a linha aqui no chão. Se o fracassado treina, por exemplo, ele faz assim, ó, a linha dele começa a subir, ele treina, se esforça e vai subindo. Enquanto o gênio tá aqui na linha reta. Obviamente, vai chegar uma hora que o fracassado vai subir. Entendeu? Assista Naruto, cara. Naruto. Eu ainda vou assistir Naruto com minha filha. E vou ensinar ela sobre como você lidar com o ódio das pessoas, como você é... tipo assim, acabar com o ciclo de ódio. O ciclo de ódio que é o ciclo de ódio. Vamos supor que eu te fecho no trânsito. Aí, sem querer, lógico, né? Sem querer. Aí tu me xinga. Porra, seu filho da puta! Aí eu fico com aquilo dentro de mim. Aí eu chego em casa, brinco com minha mulher. Aí a mulher bate no meu filho. Aí meu filho, desconta na criança da escola. Aí a criança da escola, chega em casa, quebra alguma coisa, grita com a mãe. Aí a mãe, sabe, essa merda vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vira um ciclo de ódio infinito. Como que você acaba com a merda do ciclo de ódio? O cara me fechou, gritou, seu filho da puta! Aí você simplesmente pega aquilo ali, você arranca, ó, filho da puta, tá aqui na sua cabeça. você tira seu filho da puta. Aí você pensa, minha mãe é uma puta? Aí você pode dizer, não. Então você fala, foda-se, tchau pra lá. Aí, outra opção, você tá aqui, seu filho da puta, minha mãe é uma puta? É. Aí você fala, ah, foda-se, acabou. Entendeu? é assim que você acaba com o ciclo de ódio. Outra, ou, por exemplo, eu tomo uma facada, porra, tomo uma facada, ó, tô fudido aqui. Você simplesmente, cara, seja forte o bastante pra tomar sua facada. Não, velho, eu não vou falar isso, não. Eu ia falar que pra você tomar sua facada quieto e acabar com o ciclo de ódio ali, mas não, velho. se você tomar uma facada, velho, mata o filho da puta que lhe dá porra da facada e manda ele pra puta que pariu. Assim, você também vai acabar com o ciclo de ódio, tá? Se você matar o filho da puta que lhe dá uma facada. Mas aí, a gente levantou outro problema. Outro problema. Que agora tá sendo lidado em Boruto, tá? Você matou o filho da puta que lhe dá uma facada. Os irmãos daquele filho da puta vão querer vingança e aí a porra do ciclo de ódio vai voltar. E agora o que que eu faço? Não dá pra acabar com o ciclo de ódio. Então, cara, a gente tá fadado a viver numa humanidade que se odeia, numa humanidade que não se entende. E eu falei que eu ia ensinar pra minha filha a como lidar com o ciclo de ódio. Mas não existe como, velho. Então, estamos na bosta e quando você nasce você vai ter que lidar com a miséria humana, o sofrimento de ser humano. Né, velho? Que bosta. E agora, velho? Eu não quero mais viver. Deixa eu tomar meu café, peraí. Ai, esfriou. Agora sim. Eu gosto de café frio, tá? Café, é, qualquer comida quente tipo assim que queima minha boca minimamente me deixa puto. Puto. Porque uma língua queimada, cara, você sabe que te atrapalha. se você, como eu, é que é a iluminação? Aqui. Se você, como eu, tomava Danoninho com a língua, sem a colher, você, ó, você tá lá com Danoninho, ó, tá com Danoninho. Tá, você tá lá tomando Danoninho com a língua, sem a colher. Você sabe que uma língua queimada ela vai te fuder, Você não vai ter desempenho. isso me deixa puto. Sabe? Como a comida é fria, salve as mulheres, cara. Mulher também quer ter prazer, tá? É a vida, é a vida. Infelizmente, a gente também tá vivendo numa merda, numa sociedade que coloca homens e mulheres pra brigar entre si, pra ver quem é melhor, pra ver quem merece mais direito. Mano, como é que vocês não percebem que vocês estão numa política de pão e circo? Pão e circo, vocês simplesmente tão lá sendo entretidos pra vocês ficarem lá com questões idiotas, com questões bobas, tipo aborto. você já percebeu que só se discute aborto em época de eleição? Você já percebeu que só se discute sobre família em época de eleição? Cara, eu fico triste quando eu penso no planeta em que eu vivo. a gente tem sete bilhões de pessoas, quase oito, se você for parar pra pensar, em 1900 a gente tinha, sei lá, um bilhão ou era menos? E em menos de 200 anos a gente teve esse boom tipo assim, exponencial. Você sabe o que é exponencial? É tipo assim, tu tem um um vezes um. Não, não, não. Um vezes dois. Espera. 2 vezes dois. Cheguei. Finalmente. Ó, eu já disse. Meu QI é alto, mas a matemática não é meu forte. 2 vezes dois. 4. 4. 4 vezes dois. 8. 8 vezes dois. Não, espera. O exponencial ele sobe o numerador também, né? Sei lá. Foda-se. Tu sabe que a desgraça vai crescendo e vai se tornando uma putaria e quando pensa que não a gente vai ter lá a terra cheia demais. Cara, a gente explora o planeta numa quantidade de que ele não consegue se renovar. Por quê? Não é pelo capitalismo. Não é por causa do capitalismo. É que a gente tem pessoas demais no planeta. Pessoas demais na porra do planeta. E eu fico botando a mão aqui, ó. Aí fica tanco fria. Ficou quente. Viu? Quente. Ficou quente. Eu fico viajando nisso mesmo. A gente tem pessoas demais na porra do planeta. Sabe? Eu não sei se você consegue compreender, mas vamos supor que a gente resolva todo mundo achar uma solução para os problemas do ser humano. Que é todo mundo viver lá organicamente, todo mundo pegar a sua roupinha lá, pegar palha de milho, trançar, fazer lá roupa. Vai todo mundo usar coisa orgânica. Foda-se. Vamos virar todo mundo hipster. Nada contra os hipsters, mas eu também tenho muitas coisas contra os hipsters. Se você é hipster, você merece ser odiado. Se você não sabe lidar com algo humorístico, você também merece ser odiado. E aprenda a lidar com ódio, tá? Quando você aprende a lidar com ódio, sei lá, o mundo fica melhor? O mundo fica menos difícil de se viver. Aprenda a lidar com ódio. Seja forte. Seja forte, cara. Seja adulto. Se você não é adulto, simplesmente seja forte. Um homem forte protege a si mesmo. Um homem mais forte protege aqueles que estão ao seu redor. Eu não estou dizendo para você ser o homem mais forte. Mas simplesmente seja forte. Proteja a si mesmo. Todo mundo no planeta protegesse a si mesmo. A gente ia gerar uma corrente do bem. Tipo assim, eu marco focado em ficar bem, focado em melhorar minha vida. Eu indiretamente ia melhorar a vida de todo mundo que estava ao meu redor. sabe? Então, você não precisa gastar suas energias tentando melhorar quem está ao teu redor. Melhore você mesmo. Eu não lembro mais o que eu estava falando e o café já não está mais fazendo efeito. Enfim, mano. Fica esta mensagem para este podcast, o Friendcast, o podcast que dá as vozes na minha cabeça. edição 439. Foi essa edição que eu falei? 439? Então, cara, por que que o nome desta porra é o Friendcast 439? Sendo que o Friendcast nem existe e não tem nenhuma edição. Essa, no caso, a primeira edição. É porque, cara, eu me imagino, estou aqui agora me imaginando, tá? Eu sinto no meu coração que eu sou um famoso podcaster, eu tenho aqui milhares e milhões e milhões de viewers, visualizadores, né? Tradução em inglês, português. Então, como eu acredito, eu tenho plena convicção de que eu sou famoso, eu sou famoso e me prova o contrário, tá? Foda-se, palma no seu cu. Voltamos aqui para o nosso assunto. esse foi o nosso Friendcast de hoje. Obrigado aí, Marco, obrigado, William. Marco, você é o Marco da minha vida, cara. Sem você, sem você, eu não seria eu. É o cara, velho. E, mesmo que você não chegue lá, mesmo que você não tenha sucesso, cara, eu sou seu fã, tamo junto até morrer, ou até os meus pais me pegarem, me botar na camisa de força e me levar num psico, psico, psico-neurocientista, se não, pera, é aquele cara que bota os elétricos na sua cabeça, sabe? Aí tu vai, eu vou ter que, raspar isso aqui, raspar aqui, raspar aqui, raspar aqui, enfiar um monte de elétron, e aí o cara vai também, o cara vai analisar o meu cérebro, ver o que tem de errado nesta merda, e aí, esse cara também vai ser um psicólogo, ele vai me medicar com ritalina, com velvance, alguma coisa assim, sabe? Vai me afastar das drogas, vai receitar exercício físico, que eu já tô fazendo, vai receitar sol, que eu já tô tomando, vai receitar uma rotina de sono boa, que eu já tô tendo, acordar cedo e fazer alguma merda da vida, né? Eu já tô fazendo essa merda toda. Mas enfim, até me pegarem, me botarem na camisa de força e me levar pra esse profissional, a gente tá aqui fazendo essa merda, obrigado pelo seu carinho, beijo, se você não entendeu nada aqui, parabéns, eu também não entendi. Essa é a graça da coisa e nada do que eu disse aqui tem alguma semelhança com a realidade. Aliás, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência, ok? Mera coincidência. Mais uma vez, vou colocar aqui, não, não é você, é você aqui embaixo. Mais uma vez, obrigado por você me assistir e prestigio aqui o nosso cenário feito em CGI. Deu muito trabalho pra fazer esse cenário, tá? Eu aprendi uma técnica, cara, uma técnica. Eu consigo transformar o meu cenário de CGI em algo real e palpável. Olhe só os meus poderes, você acabou de presenciar uma fração dos meus poderes. Eu consegui transformar um cenário de... uma parte do meu cenário de CGI em algo real e palpável. Olhe só, medalhas. Algumas são de terceiro lugar, algumas são de segundo, algumas são de primeiro. Mas o que importa é que eu tenho o poder de transformar a minha realidade ao meu redor. Um abraço pra você. Esse podcast chegou ao fim. Siga o nosso framecast. a cara. Deixa eu voltar aqui. Peraí, 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 peraí. Não acabou ainda. Não acabou ainda, tá? Não saia deste canal. Vamos aqui às nossas redes sociais. Não quero ver até o anônimo. Tipo assim, deixa eu guardar as minhas... Ah, guardar as minhas aqui, peraí. Como você me acha? Você digita aqui, ó, no Instagram. Espera, vamos começar do começo. Tá. Instagram. Você vai no Instagram. Aí você vem aqui, pesquisar. Você coloca Prado Marco Underline. Tem só esse... Tem esse cara aqui muito lindo, ó. Inclusive, ele não posta merda nenhuma. Ih, velho, quem é esse? Mano, que cara gatinho, velho, olha só. Tá com espinha aqui na cara. Tá com um bigodinho feio, tá com uma barbinha esquisita da porra. Ih, tem gente elogiando ele aqui, E o fio mandando o coração. Ih, porra. Galera elogiando o cara, hein? Parece que ele fez alguma peça. Cacete. Não é esse cara, tá? Você vem aqui, Prado Marco Underline CN. Marco William. Criador de conteúdo digital. Oi, sou o Marco. Estou na Twitch. Já temos 10 seguidores na Twitch. YouTube. Temos 52 seguidores no YouTube. já conseguimos mais de 5k de visualizações nesta merda. Segue aí e vamos caminhar juntos rumo a um futuro melhor. Se você vir aqui no Like Pre do Instagram, você tem aqui o link para o YouTube, o link para o Instagram, para o Facebook e só falta colocar o link da Twitch, né? Mas se você vir aqui também colocar twitch.tv barra Prado Marco e dá Enter. Olha só o que vai acontecer. Deixa eu pausar essa merda. Cadê? Pronto. Temos aqui a nossa Twitch. E, velho, novos seguidores. e aqui a gente está postando algumas merdinhas de jogos. Muito legais. DR Survival. E aqui a gente está aprendendo a ser um influenciador digital. me falta também melhorar também no Instagram, né? Porque eu só estou postando essas merdas assim. Me falta aprender a postar stories, olha só, não tem nada. Enfim, vou voltar para cá. Siga a gente. Se você gostou desta merda, se você gostou desta merda, deixe seu like, deixe seu comentário. Coloca aí o que você pensa também. Eu vou ler seu comentário, eu vou dar um coraçãozinho, eu vou curtir teu comentário, eu vou pensar na merda que você disse aí no seu comentário. Não necessariamente vou mudar minha opinião graças ao seu comentário, mas eu vou ler, eu juro que eu vou ler. Beijo, abraço e até mais. Tchau. Olha só esse cabeleiro, velho. Ó, meu cabelo é bom. Não dá pra ser louco sem ter um cabelo assim esquisito, né, velho? Pra você ser louco, você tem que ter um cabelão. Imagina você ser louco, careca, aí você vai ser confundido com um psicopata. Será que eu posso ser um psicopata, tipo, comprar arma e entrar num cinema e tacar ao foro e se matar todo mundo. que eu